Ainda falando sobre as ocorrências registradas nas últimas 24 horas, nos últimos dias aqui em Três Lagoas, o setor de investigações gerais, gente, da Polícia Civil, prendeu alguns autores daquele homicídio. Lembra daquele homicídio de um corpo encontrado no cinturão verde de um empresário? Pois é, a polícia conseguiu esclarecer esta ocorrência. O repórter Israel Espíndola tem as informações para a gente a respeito da elicidação deste caso. Israel. Pois é, Ana Cristina, esse homicídio aconteceu no dia 1º de abril e o corpo da vítima foi encontrado ali na região do cinturão verde. O homem foi identificado como Sebastião Ferreira Barbosa, de 53 anos. Na última sexta-feira, dia 10 de maio, a Polícia Civil, através do SIG, o setor de investigações gerais, deflagrou a operação cinturão da morte. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o delegado Ricardo Cavanha. Essa operação foi justamente para apurar e prender os autores dessa morte? Correto. Desde o primeiro momento, quando houve o achado do cadáver, da vítima, a Polícia Civil foi acionada, a Polícia Militar também. Estivemos ao local, equipes da SIG, da 2ª Delegacia da Polícia Militar e também do núcleo de perícias. E a partir dali, já iniciamos as diligências. O inquérito policial foi instaurado, nesse transcorrer de tempo, nós praticamos aí o trabalho investigativo, as diligências. Nossos investigadores, nossos escrivães, trabalharam com afinco e conseguimos chegar a pontos importantes. Coletamos provas robustas, através de depoimentos testemunhais e pessoas que presenciaram propriamente as agressões. Bem como conseguimos uma prova muito importante, que foi a apreensão. A nossa equipe, uma equipe de investigadores aqui da SIG, apreendeu o veículo que foi utilizado para transportar a vítima até o local de sua morte. Através de um trabalho muito excelente, com um nível de excelência muito alto do núcleo de perícias aqui de Três Lagos, foi feito um exame pericial neste veículo, com o uso de luminol, que são técnicas avançadas, e foi coletado ali tecidos humanos e sangue da vítima. Não só na parte interna do veículo, como também nas rodas do veículo. Com todo esse material que foi coletado, nós representamos pelas prisões dos envolvidos a adolescentes e maiores de idade. Os mandados foram expedidos. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão nas residências, não só nas residências propriamente deles ou alguns locais em que eles poderiam ser encontrados. E hoje, uma ação com todas as unidades da Polícia Civil aqui de Três Lagos, deflagramos a operação e tivemos êxito aí na prisão e na apreensão de alguns dos envolvidos. Quantas pessoas foram presas e apreendidas, delegado, durante essa operação? Na data de hoje foram duas pessoas. As diligências continuam. Há outros indivíduos envolvidos. Estão com mandados expedidos, são considerados foragidos já a partir desse momento. E a partir de agora, para a conclusão, falta localizar essas pessoas para que a gente dê o término da investigação com total êxito. Delegado, durante aí, quando chegou-se a esse caso, levantou-se a suspeita que poderia ser a vítima participando do tribunal do crime. Fica descartado? Totalmente descartado. Não há nenhum tipo de envolvimento com o tribunal do crime. Não há nenhum tipo de guerra de facções criminosas. Foi um caso totalmente atípico, um caso de homicídio, que, como os outros, tem as suas particularidades, teve as suas motivações, mas sem qualquer envolvimento com facções criminosas ou eventual tribunal do crime. O caso se dá por encerrado ou continuam as investigações? As investigações continuam, faltam ainda pessoas a serem presas e, em breve, nas próximas horas, nos próximos dias, se tudo correr como esperado, que a gente vem fazendo o monitoramento, essas pessoas serão presas e aí sim haverá conclusão. Importante ressaltar que, independente de qualquer coisa, todos os envolvidos foram identificados aqui pelo trabalho dos nossos investigadores, aqui da SIG e do NRI, todas as pessoas envolvidas foram investigadas. Independente de serem presas nesse momento ou não, responderão pela prática desse crime. Tá certo, Delegado. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, Ana, mais um trabalho do SIG, aqui em Três Lagoas, logrando em êxito na prisão desses criminosos. Volto aos estúdios. Obrigada, Isaías.